Está vendo essa coloração acastanhada? Isso aqui é sinal de um motor que está sendo bem cuidado. Ele já passou um pouco do prazo de troca, porém a cor do óleo está acastanhada. Significa que o dono cuida do carro. É um bom dono. Agora vocês vão ver a diferença de um óleo de um carro que não era bem cuidado. Olha a cor. Preto. Agora o que pode ser isso aqui? Pode ser que seja a culpa do dono? Sim. O dono troca ou só repõe. Aliás, não troca e só repõe. Ou comprou o carro recentemente, trocou o óleo e aquele óleo que ele trocou fez essa limpeza. Porque esse óleo é de um carro que rodava muito em estrada. Ele garante para mim que trocou. O que acontece? Você coloca um óleo novo e pega a estrada. O que vai acontecer? Aquele óleo novo, detergente ainda ativo. Vai lá limpar o motor. Vai soltar a borra e fazer essa coloração que vocês viram. Óleo preto. De um motor que está muito sujo. E desse outro motor aqui, um óleo castanho. De alguém que cuida bem do motor. Que se troca o óleo no prazo. Que se preocupa. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri